Oi, Vitória e Atlético de Alagoinhas, hoje vou começar esse vlog com o meu parceiro de Morro de São Paulo, diretamente de Morro. Morro de São Paulo, hoje o placar, olha o quanto é, né, morreu 3x0. 3x0? E vocês aqui, ó? Quanto hoje? Hoje é 3x1, vou deixar fixo. Tamo junto. Hoje é 2x0. Oi, quando eu colar lá em Morro, vou chamar você, vou colar lá. Pode ir lá, pode ir lá. Eu morrei na Bela, vou chegar. Aí sim, tamo junto. O Teco do Leão na cena, meu parceiro, meu irmão. Confiante pra hoje? Demais, hoje é toda 0 vitória, tá na hora de pegar esse negócio. É, dá pra ir pra liderança hoje. Se a sardinha tropeçar, o empate, o empate lá dos caras. Não, o empate é melhor, não trajei. Espeque-se ganhar, vamos com a nossa parte. Sigam lá, conteúdo foda, pro Teco do Leão. Esse cara que é inspiração demais. Tamo junto, meu irmão. Diretamente de Seabra, Chapada Diamantina. Deixa eu pular cá pra hoje aí. 2x1. 2x1. Vai tomar gol? Não vai. Não vai, então 2x0. E um abraço pro meu parceiro, Jerry. A Zé Boquinha, meu irmão. Eu quero, nesse vlog, desejar um feliz aniversário aqui ao meu parceiro Dela França, certo? Uma frase sua que me marcou naquele jogo lá contra o Ceará. Você falou que ia ser a virada de chave ali. Ali eu achava. Poucas pessoas acreditaram. Chega eu, eu quero chorar no bagulho. E foi a virada de chave, a vitória retomou ali na Série B. E fomos campeões. Pra Sazadeu, deu tudo certo. Deu tudo certo. E tamo junto, meu parceiro. Deixa o placar pra hoje aí. Tô com manhã hoje. 2x0. Não, o Dela é 3, pô. O Dela é 3 hoje? O Dela é 3. Não vou mais baixo. Vou 2. 2x0. Deixa aí pra hoje. Meu placar hoje é 3x0. 3x0. Confiante, é isso aí. O importante é a confiança no bagulho. Alô, Eneílton, o brabo. Ah, cadê a câmera? Já tem, não? A câmera tá de folga hoje. Diga aí o placar desse jogo hoje. 2x0, vitória. Vamos invadir Fortaleza? Vamos invadir Fortaleza, a gente vai ganhar lá dentro. Invasão Rubro Negra e Caravana. Tamo junto com o bagulho. Vamos na que tarde, vamos na vitória. Isso, tamo junto. Alô, Caravana Rubro Negra. Vamos chegar grande em Fortaleza, viu? A situação na Copa do Nordeste tá complicada. Mas com o pé em Deus, a gente vai chegar lá, hein? Com certeza, né? Chegar vivo, isso. Independente disso, a Caravana vai se fazer presente. Com certeza. Fazer o convite de já, né? A toda a nação Rubro Negra, que ainda não convidou a sua passagem. Chega aí, está no Instagram. Fala com os diretores. Isso. Caravana sempre com a melhor logística. E vamos acompanhar a vitória da nossa terra. Estamos quase fechando aí pra Fortaleza. Pra quem não teve a oportunidade de ir, vamos que vamos. Deixa o seu placar pra hoje. Eu acho que vai ser 2x0. 2x0. Gol de Osvaldo, como sempre. Isso. Incrível. E com a montanha vai dar bastante excelência. Boa. Tamo junto. Rapaziada aí, ó. O senhor Adriano sempre representando todo mundo aí, ó. Represente em todos os jogos. Caio, meu pai, meu Dindo e meu irmão aí, ó. Tamo junto. E o placar pra hoje, confiante? Pra mim é 3x0. Pra mim é 3x0. Isso. O mesmo placar que o pai. Ah, então é 3x0. Tamo junto, galera. Vamos pro placar pra hoje aí. Hoje é 3x1, hoje, Vitória. Isso, gostei. 3x0. Pedro, gostei desse canto aqui, ó. Na parria, ó. Porque lá fica mais... Caralho que de boa. Aqui é de boa. Olha só o seuzinho e a boi. E aqui, ó. Ô, Pietro. Pietro, tamo junto. Tamo junto, viu? O próximo arquivo que você tiver aqui... Vai tá, vai colar. Vai tá aqui no vídeo, aqui pelo tempo. Hoje é o dia da classificação no Campeonato Baiano. Com certeza. Mais de 5 anos que o Vitória não se classifica. E hoje eu entendi. E hoje a gente vai garantir. Eu não sei se matematicamente garante, mas encaminha. Encaminha, encaminha. Meu parceiro Iverson fotografando o pôr do sol. Só no barradão tem esse pôr do sol aqui. Olha que maravilha, mano. Deixa eu diminuir aqui a exposição aqui, ó. Ah, que pôr do sol lindo, maravilhoso, meus amigos. Tamo junto. Tá confiante pra hoje, Fernando? Com certeza. 3x0, Vitória. 3x0, Vitória. Lança um placar aí. Ô, 3x0. Hoje é... Tirei uma foto com ele uma vez que eu fui lá no shopping, no antigo Guatemi. Não pode falar shopping da... É, entendeu? É, não pode. Tamo junto. Mas eu tenho essa foto guardada até hoje lá. Hoje é 3x0, dois gols de Osvaldo e um de Alejandro. Hoje é 2x0, um de Osvaldo e um de Luan. Não, vai tirar o shopping de ouro. Luan, eu quero que Luan faça gol, bicho. Vai fazer gol, pai. Eu postei um vídeo lá falando que eu fui contra a contratação de Luan, mas eu torço pra que ele dê certo. A galera acha que eu não... Eu torço, então todo jogo eu vou falar aqui, ó. O gol de Luan vai entrar no segundo tempo e vai deixar o dele. Vai meter gol e você vai meter lá no YouTube lá, com certeza. Zona Norte na cena. 3x0. Acaba hoje, deixa aí o placar, confia aqui. 2x0, vitória. Vou pro meu irmão, 2x0, vitória. Bora, vitória. Vai, Zona Norte também. E o placar? 2x1, vitória. Tamo os outros. Eu gostei da peruca aí, mano. Não espalha não, pai. É pra distançar o cabelo. Hoje é 2x0, vitória. Perfeito. Tá todo mundo deixando esse placar. Se for 2x0, eu vou me fuder na edição, que eu tenho que botar em câmera lenta. Pra mim é 2x1. Tipo assim, no final do jogo, os caras fazem um gol que já acabando, entendeu? Só pra dar aquela exercício. Confiante pra hoje, no Campeonato Baiano. Estamos aí no G4, mas a gente precisa se classificar aí hoje. 3x0 pra gente. 3x0 pra gente. Boa. Muita gente deixando esse placar. Diga aí, deixa aí o placar, quanto é que vai ser hoje? 2x0. 2x0? 2x0. Tamo junto, Alexandre. E você? Ienzo. Ienzo. 1x0. 1x0? Chorado. No passado a gente não se classificou, mas esse ano, por favor, ainda vamos se classificar no Campeonato Baiano. E o placar pra hoje? 2x0, vitória. 2x0? Muita gente deixando esse placar hoje, viu? Tomara que se concretize. Tamo junto. E você? 3x0, vitória. 3x0, vitória. Bom jogo pra nós. 3x0, vitória. Quero se ver campeão. Chamos todos os terrenos. Cantamos o jogo inteiro. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Início de jogo, família. Pito Juiz, do Manoel Barradas. Jogo importante hoje. Uma classificação no Campeonato Baiano. Vamos que vamos. 21 minutos do jogo. Primeira chance clara da vitória. Vamos com o Matheus Gonçalves. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Olha que finalização da desgraça. Vou te encontrar de finalização da desgraça. Os caras vivem pra bater, velho. Corta pro Atlético. Agora aí, ó. Escanteio, Vitória. Depois do escanteio, a gente vai no Pastel do Márcio. Patrocina a gente aí. Alô, Pastel do Márcio. Patrocina. Todo vlog eu tô botando propaganda de graça, Pastel do Márcio. Pastel do Márcio, patrocina. Eu canto até o final. Bora. E vamos, vamos. Vamos, vamos. Desgraçado. Que pariu, velho. Melhor chance no Vitória. Foi aos 43 do primeiro tempo, velho. Engraçado. Goleiro desgraçado. Daí é mais meia hora o goleiro parado. Eu não cheguei. Bola levantada na área. Desvio. Gol. Gol do Vitória. 44 do segundo do primeiro tempo. Entendi. A gente conversando, conversa piada. Tomar no cu. Gol do Vitória. Parceiro da Rastão aqui, ó. Gol do Vitória. Boa, mano. 44. A gente sofreu aí pra fazer o gol. Nem viu o gol, nem viu o gol. Vou botar no replay aí pra galera aí. Gol de quem vai sair lá agora? E aí, torcedores que ficam conversando na hora do jogo. A gente tava aqui falando que o time tava lento, me preguiçoso. Aí o time vai e faz o gol. Aqui, ó. Tô comigo. Aqui é 1x0 a vitória agora. E aí, o fendeu. E isso, o segundo tempo tem que voltar melhor, né? Rodar o time aí, é isso aí. E aqui agora, perdi o gol pra comer pastel, entendeu? Do Mácio. Do Mácio. Alô, pastel do Mácio. Patrocina. E o segundo tempo aí, tem que mudar, tem que mudar. Tá na hora, velho. Devagar, o time tá errando. Devagar. Tá devagar. É isso aí, família. Vamos que vamos. Segundo tempo. Assiste lá na alambrada que eu quero filmar o gol aqui, ó. De pertinho aqui, ó. Segundo tempo começando agora, viu, família. Tô na alambrada aqui pra assistir o gol de se sair, né? O golzinho aí, segundo tempo, de pertinho aqui, ó. Tô na alambrada 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 aqui, ó. Vai ter mais um aí. Vai ter mais um. Aí, no último, no Bavi, eu falei da galera do Fogo aqui, ó. Meu parceiro aqui, ó, meu parceiro. Rapaziada, o Leão e o do Recôncavo. Tá representando aí no efeito aí, viu? Tamo junto, pai. Satisfação. Pra te dançar. Bota pra fuder aí no campeonato. Tamo junto. O campeonato inteiro agora, fechado por vitória, sempre. Vamos que vamos. Tá aqui bancado e agora dentro do campo. É isso aí. Mais quantos aí no... Quantos gols aí? Ah, o Guaralhães, agora vai ser 1x0 ainda. 1x0? Tá 2. Tá 2 já? Vai ter mais 2 ainda. Tá 2, tamo junto. Nesse momento, 13 minutos do segundo tempo, a torcida pedindo o Luan aí, ó. Torcida pedindo o Luan. E é um jogo pra ele mesmo, 2x0 já no placar, jogo tranquilo. Não é não? Luan entra aí, ó. Luan entra aí e deixa o dele. Luan entra aí, o baladeiro. Ele entende, ele entende do jogo. Mas vai entrar e vai fazer gol, pô. Um jogo tranquilo, deixa pra botar o cara. Olha, na verdade, não só o Luan. Peraí, peraí, aqui, ó. Caralho, véi. A bola bateu na trave, véi. Que boi, véi. A bola desviou, bateu na trave. É jogo... É jogo pra botar os caras que não tá jogando, pô. Pra jogar aí, ó. 2x0 no placar, bota os caras. Já, lá, lá, lá. Lá, lá. Lá, lá. E, ô, ô. O que é isso aí? Que pancada, rapaz, te pega aí, barrigo, barrigo, quase pega você aí, não foi? E aí meu best, 2x0 no placar, vai sair mais gol aí? Vai, quantos mais gols aqui? Faltam 20 minutos ainda, dá tempo, viu? E Luan vai entrar, vai deixar o dele? Vai! Tamo junto, valeu parceiro! Luan vai entrar aqui agora, se ele fizer um gol aqui desse lado, no final do jogo, no próximo jogo, pagar um refriarante pra você. Tá apostado? Apostado, gol de Luan aqui ó. Se não for nesse jogo, no próximo, você vai me encontrar pra ganhar dinheiro, né? Pode ser? Pode ser. Fechado então, é nóis. Vou torcer pro gol de Luan aqui ó. Luan. Luan! Luan! lui! A chiste a chiste a nós!" Luan! 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 Oh! 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 O que é que eu amo? 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 O que é que eu amo?